Bom dia meus amigos que assistem ao canal, bom dia né, Deus abençoe aí o nosso dia, Deus abençoe a sua vida, a sua família, começando aqui mais um dia pessoal, trabalho né, estou indo aqui para a casa do nosso amigo Erasmo, ali na frente o pedreiro, tá certo, estou levando aí o pedreiro, seu Gil, para a gente dar continuação na casinha de Erasmo, ficou os dias parado né, porque não tinha pedreiro para ir, aí eu conversei aqui com o pedreiro aqui de Itapipoca, seu Gil, e a gente está indo lá pessoal, tá certo, dá continuação na casinha de Erasmo, estou levando aqui umas caixas de presente que chegou aí, inscrita do canal para ele, vai mandar aqui muitos presentes para Erasmo, e agradeço a todos vocês pessoal que estão acompanhando né, esse trabalho que a gente está fazendo, muito obrigado, aí pessoal, chegamos aqui já, graças a Deus aqui é muito bom, aqui é muito Erasmo, as crianças, trouxe aqui umas comprinhas, tá certo, aqui umas coisas para a gente fazer as misturas do almoço, e aí Erasmo, tudo bom? Tá bom, graças a Deus, tudo tranquilo né filho? É, graças a Deus, estamos aqui na casinha dele já, vamos tomar um café e dar continuação aqui, tem muito serviço aqui para fazer aqui ó, encanação e instalação de elétrica aqui, e aí um pouco de reboco né, então pronto, vamos cuidar aqui, tomar o nosso café e vamos fazer esse serviço, é E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto